Oi pessoal, vamos fazer um blog da Jamile, sou Jamile, Jamile, que é um nome da Silva, espero que vocês gostem, hoje eu vou mostrar como é minha casa. Aqui é o meu quarto da minha avó, aqui é o meu quadro da minha rede, no espelho, eu gosto muito de tirar foto nos espelhos, então pessoal, espero que vocês gostem e se inscreva no meu canal, canal. Jamile Kevlin Jamile Kevlin Lopes dando tchau.